E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser mais um vlog de leitura aqui do canal, onde vocês acompanham as minhas reações e comentários durante a leitura de algum livro. E o livro de hoje vai ser É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Eu já postei lá no Instagram que eu comecei a ler esse livro esse final de semana. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram e nas redes sociais, é só seguir aqui embaixo. As redes vão aparecer na tela pra vocês e também na descrição. E eu comentei por lá que eu comecei esse livro e já veio diversos comentários, como, por exemplo, prepare os lencinhos, você vai chorar muito, o tombo vem e vem forte. Então, eu já tô basicamente bem preparada. E já entendi, já me conformei de que eu vou chorar muito nesse livro. Muito mesmo. E é isso, vocês vão acompanhar as minhas reações, meio que como um vlog aqui. Espero que vocês gostem. Quem já leu esse livro, deixa aqui nos comentários. Principalmente, comenta se vocês tiveram a mesma reação que eu nos determinados pontos do livro. E claro, né, abaixa aí a tela. E se o botãozinho de baixo estiver vermelho, clica nele e já se inscreve no canal. Também aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse. Ah, também quero avisar que o meu link pra você comprar os livros da Colin Hoover estão aqui na descrição. Use o link e apoie o canal. Bom, é assim que acaba. É um livro da Colin Hoover. E eu já sabia que ele era de romance, até um negócio assim, meio pra chorar. Eu sabia que é pra chorar. Eu não sei se vai acabar bem ou não sei se vai acabar mal. Eu só sei que eu vou chorar litros com esse livro. E eu acho muito legal, porque eu já li outro livro da Colin Hoover, que foi Verity. Inclusive, tem vlog de leitura aqui no canal também. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar no card aqui em cima. Só que Verity é um livro de suspense. Então, basicamente, não tem nada a ver com esse livro aqui. E eu já ouvi falar que a Colin Hoover, ela realmente escreve não só um gênero. Ela escreve livros sobre diversos gêneros. Então, eu tô super curiosa pra conhecer um romance dela. Eu acho que não vai acabar bem. Tô sentindo que não vai acabar bem. Inclusive, teve uma menina que me mandou... Eu achei um spoiler, tá? Mas ela mandou assim. Tem um determinado ponto do livro que você já começa a achar que vai dar merda. Ai, ai, que farra, não, gente? E eu assim, ó. Na parte boa do livro ainda. Ai, olha, tô... Enfim. Vamos pra esse vlog de leitura? Vamos. Bom, já quero contar pra vocês que eu estou na página 104, no capítulo 8. Porque eu já li tudo isso. Eu li tudo isso em um final de semana. Já começa com aquela ideia de que os livros da Colin Hoover realmente te envolvem na história. Foi assim com o Verity. Tanto que eu li em um dia, basicamente. E eu tô sentindo que tá nessa mesma pegada em É Assim Que Acaba. Eu acho que eu vou terminar bem rápido esse livro. Agora que eu percebi o nome do livro, né? É Assim Que Acaba. Ou seja, vai acabar. Ai, que alegria. Olha. Um título motivador. Motivador. Olha. Tô muito feliz agora. Tranquilaça. Eu já comecei a ler e eu já conheci a Lily. E já vi como ela e o Riley se conheceram. Sei também que ela lê algumas das cartas que ela escreveu do diário dela. Onde ela conta sobre o relacionamento que ela teve com o... Ixi, esqueci. O Atlas, né? Que é um mendigo jovem, assim, adolescente, que morava na casa ao lado da dela. Os pais dele, até então, que eu sei, não queriam que ele morasse com eles. Então, eu tô sabendo um pouco, assim, de cada parte. Eu sei um pouco do contexto. Eu já tô na parte em que o Riley decide que ele vai tentar alguma coisa com a Lily. Justamente porque ele não é esse tipo de pessoa que gosta, que se apaixona. Mas ele tá meio que apaixonado por ela ali. E ela também concordou com essa ideia. Porém, o porém é. Espere pra transar comigo, porque era o que ele mais queria. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra ver no que vai dar. Mas ao mesmo tempo, sabe aquela coisa, assim, de você começar um relacionamento e você começar a perceber nas coisas que não vai dar certo? Que, tipo, já não ia dar certo desde o começo. E aí você fala, hum, devia ter visto lá no começo. Mas no começo você já tava cega o suficiente pra você não enxergar. É o que acontece, né, gente? A gente nunca aprende. Mas, enfim, já tô nessa parte da história. Tô muito ansiosa pra ler o resto. E assim que eu tiver mais notícias, eu volto aqui. Principalmente na parte que eu perceber que a coisa tá dando ruim. E aí eu volto aqui pra falar com vocês. Ah, e eu queria só comentar também que eu não tô entendendo muito bem essa parte do Atlas. Se ele vai aparecer na história depois. Se a gente vai ter algum plot aí. Alguma descoberta. Eu não sei se vai ser só um conjunto pra gente entender as coisas. Entender os traumas dela. Enfim. Eu só sei que é isso. Daqui a pouco eu volto com mais updates. Deixa um like se você já leu, é assim que acaba. E se você acha que eu vou chorar no final. Ai, gente, só por Deus. Gente, eu acho que eu cheguei finalmente no momento. Finalmente não, né? Mas eu cheguei no momento em que tudo vai dar errado. Tipo, eu já tô começando a desconfiar. Porque a Riley chamou a Lily pra jantar. Aí, a Lily disse que não podia. Porque ela ia sair com a mãe dela. Conhecer um restaurante novo. E até aí tudo bem, né? Só que ele falou. Ai, tem lugar pra mais um? Ou seja, quis conhecer a mãe dela. E aí ela ficou tipo. Nossa, mas ele nem queria namorar. Nunca namorou. E aí, depois que transou comigo e tal. Ele quer conhecer até minha mãe. Não sei o que. Então, até aí tudo bem. Mas ela contou isso pra Alyssa. Que é a mãe do Riley. E ela ficou meio, tipo... Não ficou animada com a situação que ele queria namorar. Ela ficou meio... Enfim, sem falar muito sobre isso. Tipo, ficou desanimada. Não falou nada. Sabe quando a pessoa não tem uma reação boa sobre a situação? Ela fica tipo meio... X, como se estivesse escondendo alguma coisa. Eu acho que ela tá escondendo alguma coisa. Só que eu não sei ainda o que que é. E é isso que tá me enlouquecendo. Mas eu vou continuar lendo. Depois eu volto com o Updates mais detalhado sobre isso. Tem caroço nesse angulo. Eu queria entender o que que o Atlas tem a ver com essa história toda. O que que ele tem a ver com essa história toda? Enfim, não sei. Mas depois eu volto. Ai, gente. Vocês não vão acreditar. Lembra que eu falei? Onde é que será que o Atlas vai entrar nisso tudo? Acabei de descobrir. Que acabou de aparecer. Ele é o garçom lá do restaurante. Justamente quando o Riley tava lá conhecendo a mãe dela e tal. O Atlas é o garçom do restaurante. Eles se encontraram, se abraçaram. A menina até chorou porque ele disse que namora. Mas acho que ele não namora não, viu? Sinceramente, acho que não. Ele até falou. Ai, queria ter te conhecido um ano. Queria ter te reencontrado um ano antes. Gente, o Atlas é o mocinho desse livro. Porque eu vou chorar pacas se acontecer alguma coisa. Ai, não. Hoje eu sou muito apaixonada pelo Atlas, gente. Nem conheço ele direito, mas já considero pacas. Que Riley o quê? Que médico o quê, minha filha? A gente gosta de romance. A gente gosta de amor. Não quer nenhum cara que vai sair do... Eu não quero cara nenhum que não quer namorar. E daí, do nada, quer namorar ela. Essa história tá muito mal contada. Tá muito mal contada essa história. Certeza que ele deve ser alguma... Tem alguma coisa ruim com ele. Agora o Atlas. Gatíssimo, né, gente? Ai, nem conheço ele, mas ele é lindo. Ai, eu odeio quando essas coisas acontecem. Já aconteceu com vocês? Quando você começa a engatar, tipo, um namoro. Sei lá, alguma coisa com alguém. Aparece uma pessoa, assim, do bueiro. Que você já gostou antigamente, assim. E aparece do bueiro pra falar com você. Juro. Complicado essa vida. Não é fácil, não. Mas, olha, eu tô me sentindo muito assim. Muito nervosa. Deixa um like se isso já aconteceu com vocês, gente. Deixa um like se você também é time Atlas. Porque eu sou time L. Ai, gente. Eu adoro essas histórias de romance. Ai, juro. Às vezes a minha vida tem umas romance assim também. Qualquer dia eu conto pra vocês aquelas. Louca. Louca. Mas, gente, olha. Eu tô muito chocada com esse livro. Eu tô quase chegando na página 200. Eu comecei o livro esse final de semana. Tô lendo assim. É igual Verity. Tem a mesma pegada de Verity. Sabe? Que você lê o tempo inteiro. Nossa, muito bom. Muito bom. Juro. Vale a pena. As coisas aconteceram muito rápido. Mas eu sabia que alguma coisa não tava certa. Primeiro que eu já passei por uma das partes mais bizarras, assim, do diário dela. Que é a parte em que a gente vê muitas agressões do pai dela para com a mãe. E, inclusive, como o Atlas ajudava muito ela nesses momentos. E ficava preocupado com ela também. E foi uma situação delicada. Até porque ele tinha que ir pra Boston, né? Não tinha outro jeito. Mas eu imagino a preocupação dele também de deixar uma pessoa que ele gosta ali. Naquele lugar. Naquele antro com o pai dela, né? Eu sabia que esse Riley tinha alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada ali. Quando mexeu com a mão dele, eu já falei. Puta, vai vir coisa aí. E aí, quando veio o tapa nela, eu já fiquei muito assustada. Porque, assim, o livro também retrata esse relacionamento abusivo. Só que não de uma forma, assim... De uma forma como realmente acontece, eu acho. Uma coisinha ali que você se assusta. Mas que, com as desculpas, na primeira vez e tudo mais, acaba passando por cima. Porque você é uma pessoa. Então, eu tô muito curiosa pra ver onde isso vai dar. E eu já tô louca pra ela sair desse relacionamento com o Riley. Pra ela ficar com o Atlas. Como o título do livro se chama É Assim Que Acaba? Eu não sei se eu vou ficar muito feliz com o final. Eu tinha conversado com a minha amiga, inclusive. Falando que o peso psicológico desse livro era muito forte. E eu não tinha entendido por quê. Porque eu não tinha lido nada sobre. As pessoas só me falavam que o livro era muito bom. Que o livro, tipo... Enfim, eu ia chorar muito e tudo mais. Só que eu não sabia que tinha esse peso tão forte de relacionamento abusivo. Ao mesmo tempo que a gente vê a importância, hoje em dia, de falar sobre os gatilhos dos livros. Pras pessoas. Eu acho muito necessário também ler esses livros com gatilhos. Tipo, se não tiver problema pra você e tudo mais. Porque é uma forma de a gente aprender, sabe? Da gente entender como é um relacionamento abusivo, talvez. E não passar nunca por isso. Identificar logo no começo pra poder sair, sabe? Enfim, eu tô muito curiosa pra saber o final desse livro. Tô um pouco nervosa, assim, com as coisas que aconteceram. Porque eu fiquei muito chocada com o tapa dele no meio do rolê, assim. Ainda mais com essa situação que é muito comum de ela perdoar depois que ele pede desculpa milhões de vezes pra ela. Eu acho que eu fiquei ainda mais chocada. Porque eu sei que é uma situação muito comum em relacionamentos abusivos na vida real, né? Fora da ficção, assim. Então, sei lá. Ainda tô processando um pouco essa situação. Mas eu vou voltar a ler o livro. Tá muito bom, assim, de fluido, sabe? A história tá muito interessante. Então, tô muito curiosa. Eu volto aqui pra maiores detalhes. Já tô querendo muito que ela fique com o Atlas, gente. Ai, senhor. O livro da Ellen DeGeneres. Com o autógrafo dela e escrito Continue a Nadar. Aquilo acabou comigo. Olha, eu fiquei pensando num negócio muito louco. Que, inclusive, é uma coisa que eu venho refletindo muito na minha vida ultimamente. Que é muito louco como a gente, às vezes, projeta o que a gente quer nas pessoas em uma pessoa que não é nada daquilo. E como também a gente se encaixa em expectativas, se encaixa em padrões de pessoas que nem valem esse encaixe. E que, na verdade, a gente nunca deveria se encaixar, sabe? Quando a gente se encaixa em coisas que, tipo, não são pra gente. Mas a gente vai se encaixando, assim, pra poder fazer o outro feliz. E, nesse momento, a gente não tá se fazendo feliz. E eu acho muito louco isso. Porque, tipo, o Atlas tá se mostrando um cara incrível. Ele é tudo de bom. É chefe de cozinha. Cresceu na vida. Se deu super bem. A Lily sabe que ele é um amor de pessoa. E aí, ela simplesmente vai deixar o Riley... Quer dizer, ela simplesmente vai continuar com o Riley. Com a premissa de que ele não é aquela pessoa. Tendo que se explicar pra todo mundo, todas as vezes, de que ele não é uma pessoa agressiva. De que ele não é aquela pessoa que eles acham que ele é. E, enfim, a gente, às vezes, tá tão cego em algum lugar que a gente não enxerga como aquilo não tá fazendo bem pra gente. Ou como aquilo não funciona pra gente, não encaixa na nossa realidade. Faz a gente mudar pra ser aceito por outra pessoa. Então, sei lá, eu acho muito louco. Tipo, claramente, esse Atlas é incrível pra ela. Ama ela ainda. Nem sei se ele tem realmente uma namorada. Provavelmente não. Eu acho muito louco. Isso é triste também, porque a gente, às vezes, acaba mudando muito pra se encaixar nos gostos de outra pessoa, assim. É bizarro. Mas é ótimo quando a gente encontra alguém também. Olha a reflexão, né? Mas é ótimo quando a gente encontra alguém também que a gente entende que a gente não precisa entrar em padrões. Ou se modificar pra agradar a outra pessoa. Que ela vai amar a gente da maneira que a gente é. E é isso. Muito louco, né? Mas eu morri com esse presente do livro. Ai, isso é... Gente, se acabar mal esse livro, olha... Eu nem sei o que eu sou capaz de fazer. Já tô com vontade de chorar se não acabar bem. Nem sei. Ai, sério. Oi, gente. Então, eu tô com Covid, né? E aí eu tô aproveitando pra adiantar minhas leituras. Então, eu li muito. Inclusive, já é 11h35, se eu não me engano. Todo mundo foi dormir aqui em casa. Todo mundo que eu tava falando foi dormir também. Eu pretendo terminar esse livro hoje, até porque faltam menos de 100 páginas, acho, pra terminar. O que que acontece? Eu tava lendo o livro. E é muito bizarro, né, gente? Esse livro, ele é muito forte de relacionamento abusivo. Muito forte mesmo. Eu nunca li algo tão parecido com a realidade. Porque é muito bizarro. Como assim? Ela sempre viveu um relacionamento abusivo dentro da casa dela. O pai com a mãe dela. Mas quando ela entra num relacionamento abusivo, existem os poréns que pra ela fazem sentido. Mas que não faziam sentido pra ela os poréns da mãe dela, sabe? Então, ela sempre dá a desculpa de que aquele não é ele. De que ele nunca mais vai fazer aquilo. De que eles vão lidar bem com aquilo juntos. De que, na verdade, são traumas. De que, na verdade, ele é maravilhoso com ela. Quando ele tá sendo ele mesmo. Como esses poréns, eles começam a realmente pesar. Porque, assim, eu olhando de fora, eu tenho plena noção de que aquilo vai dar errado. Entendeu? Tipo, aquele cara é realmente abusivo. E ela deveria ter saído no primeiro tapa. No primeiro empurrão que ele deu nela. Mas eu também consigo perceber como existem esses poréns dentro de um relacionamento. E isso funciona principalmente pra relacionamentos que não são abusivos. Que a gente fica se mantendo naqueles relacionamentos. Porque a gente vê poréns dentro daquilo, entendeu? Tipo, ai, eu não gosto que ele faça isso. Mas ele faz aquela outra coisa que eu gosto. Então, eu consigo passar por cima daquilo. Mas chega uma hora que não dá pra passar por cima das coisas que você não gosta da pessoa. E te incomodam a um nível que, tipo assim, impossível continuar com ela. É muito essa coisa da gente se encaixar em coisas que não são pra gente. Que não vai dar certo. Mas a gente vai se encaixando porque a gente ama a pessoa. E a gente acha que as coisas vão se resolver. E isso não acontece, obviamente. Relacionamentos são muito complicados. Mas, nesse caso, dá pra entender. A gente, às vezes, costuma julgar as pessoas que entram em um relacionamento abusivo. No sentido de, meu, como é que a pessoa não saiu disso antes? Como é que a pessoa não enxergou isso desde o começo? Como é que a pessoa ainda continua nisso? Que, na verdade, esse livro mostra muito o porquê que a pessoa continua. E, assim, ao mesmo tempo que você fala, meu, sai disso, você até entende as coisas que ela fala, sabe? Porque ela ama aquele cara. Porque ele é bom com ela em determinados momentos. A gente começa a cogitar se talvez essa história não vai ter um fim diferente. Se talvez essa história não vai ser uma história em que o cara vai mudar mesmo. Nós, leitores aqui de fora, a gente começa a se questionar. Tipo assim, será que ele não vai mudar? Será que ele não vai ver a mudança? Não vai ver que ele realmente tá machucando ela? E ele não vai mais ser assim? E aí, quando ele é mais uma vez, a gente fala, putz, não vai mudar. E aí, ele volta a ser incrível. E a gente fala, ah, pode ser, não sei, pode ser que seja diferente. Mas ele volta a fazer a mesma coisa. Eu entendo a dificuldade, mas eu só torço muito forte pra que ela saia disso. Pra que a garota que ela foi na adolescência preocupada com a mãe, volte com firmeza. E é nesses momentos, inclusive, que a gente, eu torço muito por ela e pelo Atlas. Mas eu torço principalmente pra ela sair desse relacionamento. Eu acho que a primeira coisa que eu penso, assim, com força. É bizarro. E eu acho que as pessoas se submetem a muitas coisas, sabe? Eu acho que hoje em dia, aqueles, né, reflexiva. Ouço de hora da noite, trazendo uma reflexão aqui pra vocês. Mas enfim, eu acho que hoje em dia a gente romantiza muito ciúmes. A gente torna o ciúmes uma coisa saudável na relação. E a gente até fala, ah, um ciúminho aqui, básico, tipo, é saudável. Eu não acho muito saudável, sabe? Eu particularmente falando. Eu vejo essas reações de ciúmes dele no livro. Tipo, ciúmes de um imã que o cara da adolescência deu pra ela. Ciúmes de um cara que ela amou na adolescência. E eu fico pensando assim, gente, a pessoa não tá nem mais lá. A menina mostra diariamente que ama ele. Casou com ele, tá casada com ele. E ele ainda se importa com essas coisas. Assim, eu fico com um ranço extremo. Porque eu não consigo conviver bem com ciúmes. Eu fico extremamente noiada. Principalmente quando sentem ciúmes de mim. E eu odeio sentir ciúmes das outras pessoas. Por isso que eu já nem... Eu já falo assim, amor, tchau e benção. Mas eu não gosto de sentir ciúmes mesmo. Porque eu acho que é um sentimento de posse muito ruim. Que é ruim sentir. E que é ruim que as pessoas sintam por você. Se for uma brincadeira, ok. Mas é ruim essa sensação de que você é a posse de alguém. Eu odeio. Mas enfim, eu tô bem nervosa agora. Porque ela acabou de ligar pro Atlas. Pra ele ir buscar ela. Lá na casa dela, inclusive. E como faltam algumas bastante páginas. Acho que faltam menos de cem. Eu tô um pouco preocupada com o final desse livro. Porque eu acho que não vai acabar bem mesmo. Eu acho que alguém vai morrer aí. Sei lá se vai morrer. Mas eu fiquei um pouco preocupada em relação a isso. Entendeu? Não sei se ela terminaria do jeito que a gente quer. Entendeu? Do jeito que a gente quer a Lili com o Atlas. Eu não sei se ela faria isso. Mas enfim, vou terminar o livro. Depois eu volto. Deus nos livre de relacionamentos abusivos. Em nome de Jesus, amém. Independente da sua legião, gente. Universo, Deus nos livre de relacionamentos abusivos. Pelo amor de Deus. Nossa, dá até arrepio só de pensar. Deus nos livre. Eu, hein? Never. Gente, ela tá grávida. Senhor Jesus Cristo, sua piora. Pelo amor de Deus, gente. Saiam de relacionamentos abusivos. É muito bizarro isso. Eu fico tão nervosa, tão nervosa. Angustiada com isso. Pelo amor de Deus. Coitada dela. Coitada dessa criança. Juro por Deus, gente. Juro por Deus. O quão necessário é esse livro? Eu volto a me questionar sobre gatilhos, sabe? Eu vi uma médica falando esses dias. Ela era psicóloga, psiquiatra, se não me engano. Enfim, ela é super famosa. Ela fala sobre psicopatas, inclusive, no YouTube. Foi em vários podcasts. Eu esqueci o nome dela agora. Mas eu adoro ela. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Porque eu acho super importante da gente ver. E esses dias eu ouvi ela falando sobre os gatilhos. Principalmente sobre os gatilhos de suicídio. Que é uma coisa muito forte hoje em dia. Ela disse que as pessoas estão confundindo os gatilhos com falar sobre e explicar sobre. Porque se a gente falasse mais sobre, se a gente estudasse mais sobre, de uma forma consciente. A gente evitaria muitos suicídios, né? No mundo. E eu começo a entender um pouco isso. Ainda mais lendo esse livro. Porque, assim, é um livro que me deixa muito angustiada. Graças a Deus, eu nunca passei por nenhum tipo de abuso. De relacionamento abusivo. Pelo menos não nesse nível, assim. Eu nunca passei. E eu fiquei muito nervosa. Mas, assim, angustiada. Me sentindo muito mal mesmo. De desespero. Porque, enfim, você se coloca no lugar da pessoa. Você se sente como a pessoa. E vê que agora ela tá grávida. Que ela vai tá presa a isso, né? Porque, querendo ou não, um filho... E o filho vai passar por essas coisas. Que absurdo, sabe? E ela se tornou a mãe dela de novo. E ela disse que ela não ia se tornar. Eu só consigo entender também como esse livro é necessário. Até que ponto esse livro pode ser um gatilho. Até que ponto ele pode ser necessário. Sei lá, quantas meninas precisavam ler esse livro. Quem sabe um ponto desse livro ajudaria elas a identificar. Um cara abusivo. Sei lá, sabe? Eu fico pensando nessas coisas. Eu fico pensando... Será que se a menina não tivesse lido esse livro, será que ela não ia saber identificar? Será que ela não ia entender que o que ela tá vivendo é um relacionamento abusivo? Será que ela não ia tomar coragem e pedir ajuda? Será que ela não ia, sei lá, indicar pra uma amiga que tá sofrendo um relacionamento abusivo? E conseguir avisar alguém? E eu fico me questionando isso, sabe? Às vezes eu tenho um pouco de heroína justiceira dos livros que eu odeio porque me frustro. Porque eu simplesmente fico achando que eu vou conseguir sanar todos os problemas do mundo falando alguma coisa aqui num vídeo. E que simplesmente isso, sei lá, vai ajudar alguém e que a gente vai acabar com o problema do mundo. Que a gente vai acabar com os relacionamentos abusivos. Eu só queria muito que não existisse isso. E eu só queria muito que eu pudesse alertar a maioria das pessoas. Que eu pudesse indicar esse livro pras pessoas que estão sofrendo um relacionamento abusivo e não conseguem enxergar. Então assim, gente, não existe desculpa. Não existe desculpa pra pegar mais forte. Não existe desculpa pra o primeiro tapa. Não existe desculpa pra abuso psicológico. Não existe desculpa pra xingamentos. Não existe desculpa pra nada disso. Não existe desculpa. Não existe, ai, mas ele me ama. Ai, mas ele é lindo em tais momentos. Ai, mas ele faz isso pra mim. Ai, mas ele é uma pessoa diferente na vida real. Só quando ele tá com sumos que ele é assim. Só quando ele tá bêbado que ele é assim. Não existe, não existe. Eu sei que existem muitas outras coisas no meio disso. Existe família, existe amigos, existem suas condições financeiras. Existem absurdamente várias coisas. Mas olha, sei lá, eu nem sei se eu posso falar com tanta propriedade sobre isso. Mas eu só tô muito nervosa, entendeu? O livro me deixou muito nervosa. E com calor. Enfim, é isso. O livro tem gatilhas. Oi, gente. Eu só queria contar uma frase que eu li e que acabou comigo. Ai, juro. Que o Atlas falou. No futuro, se por algum milagre você achar que é capaz de se apaixonar de novo. Se apaixone por mim. Ele encosta os lábios em minha testa. Você ainda é minha pessoa preferida, Lili. E sempre será. Gente, eu não chorei ainda com esse livro. Mas é muito, muito intenso, né? É muito pesado. Muito, muito tudo. É isso. Eu só queria fazer esse comentário. Acho que eu vou terminar o livro daqui a pouco. E aí eu venho comentar mais sobre ele. Tá bem? Ok, gente. Já comecei a chorar. Não sei se o áudio vai ficar bom. Porque tá tudo aberto aqui. Que tá, enfim, muita luz. Mas já comecei a chorar. Ai, senhor. Eu tô isolado no quarto. Eu não posso sair. Dar um abraço na minha mãe. Justamente por essas coisas que eu tô lendo aqui. Meu Deus, gente. Juro. Eu não achei que nesse livro eu ia chorar por conta do diálogo dela com a mãe. Eu achei que eu ia chorar por qualquer outro motivo. Mas, tipo, não por esse diálogo. Mas faz todo sentido. Porque, tipo, a mãe dela passou por essas coisas. Gente, juro. É que provavelmente a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo já passou por isso. Mas não tem nada mais acolhedor do que a gente se sentir mal. E deitar no colo da nossa mãe, assim, só pra, tipo, chorar. Pra ela falar que tá tudo bem. Mesmo a gente sabendo que não tá tudo bem. Juro. Meu Deus. Não. Saudade da minha mãe. Tinha que ela se vi ela hoje, mas não posso abraçar ela. Ai, senhor. Eu volto aqui depois, tá? Mas juro. Ai. Ai, que livro difícil. Meu Deus do céu. Que livro difícil. Que livro triste. Difícil, triste. Intenso. Ai, sério. Tô acabando o livro. Depois eu volto. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu terminei. É assim que acaba. E eu resolvi vir aqui pra falar um pouco desse final e de tudo que eu senti no livro. E ver com vocês também se, tipo, vocês tiveram essas mesmas sensações. Quais foram as reflexões de vocês no final do livro, assim. Porque quando as pessoas me diziam que o livro era bem pesado e que você precisava de um negócio psicológico, um bom psicológico pra você conseguir ler. Eu não tinha ouvido tanto e eu não conseguia perceber como que ela ia fazer isso, tipo, pro livro ficar bem pesado e tudo mais. Erro meu, né? Porque claramente, tipo, foi um livro incrível. Mas assim, eu achei o livro bem pesado, na minha opinião. Eu não passei por nenhum relacionamento abusivo, graças a Deus. Mas eu me senti completamente desnorteada. Eu fiquei o tempo inteiro nervosa, eu fiquei o tempo inteiro ansiosa. Eu tinha medo de que as coisas dessem errado, que acabasse da pior forma. Mas eu amei o jeito que ela conduziu as coisas e como foi essencial esse relacionamento da mãe dela com o pai. Pra que ela pudesse tomar as decisões na vida dela atualmente. Eu não achei que ela ia pedir o divórcio, eu achei que ela ia continuar com ele. Mas eu fiquei tão feliz quando ela pediu o divórcio e quando eu vi que esse era realmente o final dessa história. Porque é ela tomando a força mesmo, é ela não desejando aquilo pra filha dela. E uma coisa que, assim, eu acho que é muito nítido nesse livro é que existem momentos bons e momentos ruins das pessoas. Nenhuma pessoa é 100% boa, nenhuma pessoa é 100% ruim. Só que a gente vê nos casos de, tipo, relacionamento abusivo. Por exemplo, a gente costuma falar que os dois... Sei lá, tipo, eu não sei, mas eu gostei da parte desse livro. Que, assim, a gente vê o Riley e a gente entende por que que ela cogita ficar. É nesse sentido, sabe? A gente consegue entender o que ela tá passando naquele momento de, tipo... Meu, eu não sei qual vai ser o humor dele nesse momento. Eu vou chegar em casa, eu não sei qual que é o humor dele. Porém, ele tem momentos muito bons. Ele é incrível comigo quando ele tá muito bom, quando ele é realmente ele. Só que até que ponto a gente... Ela pode ficar com ele pra aproveitar os momentos bons. Sem saber se vai ter um momento ruim no meio disso. Tipo, até que ponto ela deve aceitar isso? Até que ponto ela deve aceitar que ela não sabe qual vai ser o momento bom ou ruim dele? Quando ela chegar em casa. Mas, ao mesmo tempo, ela ama ele. Então, dá pra entender também o porquê que ela ama ele, sabe? Não é só aquela sensação de... Ai, nossa, larga dele logo, não sei o quê. Você fica... Você entende a confusão mental dela. Até porque ela tá grávida. Sem falar que ele é um ótimo pai com a criança. Então, assim, fica meio difícil a situação. Eu acho que esse momento em que ela conversou com ele... Quando a menina nasceu e ela já falou, tipo... O que você falaria pra sua filha se ela falasse que o namorado dela bateu nela? É um momento muito forte. Porque, assim, a gente entende que o Riley também tem essa parte sã da cabeça dele. E que ele entende que ele ia pedir pra filha dele largar o cara na hora. Então, ele entende porque que a Lily também tem que largar ele naquele momento, sabe? É muito triste. Mas acho que é muito necessário. Depois eu fiquei pensando sobre os gatilhos que eu até comentei aqui. Se esse livro fosse lido por mais mulheres, talvez... Eu só acho que, tipo, isso prepararia muito mais pra caso viesse aquelas coisas, tipo... Ai, mas ele me trata tão bem. Ai, mas ele se desculpou de mim. Ai, mas ele se desculpou depois de bater em mim. Ele falou que isso nunca mais vai acontecer. Mas daí acontece de novo. E aí você aumenta o seu limite. Assim, o livro me destroçou. Eu achei que eu ia chorar mais. Mas eu não chorei tanto. Eu acho que eu só fiquei sentindo aquela intensidade. Da sensação de ter que resolver aquilo e não saber o que fazer. Quando eu tô muito nervosa, assim, nessas situações específicas. Eu fico, tipo, muito quieta e muito reflexiva comigo mesma. Então, eu acho que eu não consegui chorar por conta disso. Mas eu chorei muito, 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 muito. Na cena dela com a mãe dela. Quando ela conta tudo o que aconteceu. Quando ela explica que ela tá grávida. Quando a mãe também conta o porquê que ela foi aceitando aquele relacionamento com o pai dela. E como ela foi aumentando o limite. Como ela não queria que a Lily fizesse isso. Pra ela nunca fazer isso. Porque faz todo sentido. E assim, eu levo isso um pouco também pra relacionamentos que não são abusivos. Que a gente faz um pouco isso até inconscientemente. A gente começa a sair com uma pessoa. E aí essa pessoa tem algo que incomoda a gente. Ou fez algo que machucou a gente. E aí a gente vai lá e perdoa. Mesmo a gente não gostando nada daquilo. A gente vai lá e perdoa. E fala, não, tudo bem, não tem problema. Aí na próxima a pessoa faz pior. Aí a gente vai lá e desculpa. Só que cada parte que isso acontece. A gente vai meio que se decepcionando por dentro com a pessoa, sabe? A gente vai, tipo, perdendo o encanto pela pessoa. E é justamente por isso que acontecem os términos lá depois de anos. Porque já teve tantas decepções no caminho. Que chegou um momento que não tinha mais admiração pela pessoa. Então faz, sabe? Eu quero levar isso pra minha vida. Eu quero levar os limites pra minha vida. A gente vai aumentando os nossos limites. E falando, não, tudo bem, tudo bem. Eu amo essa pessoa. Mas até que ponto isso é saudável pra gente? A gente entra nas coisas e a gente esquece de pensar na gente. Isso não é egoísmo. É você simplesmente, sei lá, saber o seu limite. Entender você mesmo. Por isso que eu falo assim, conheça você primeiro. Se ame, se goste. Pra depois você conseguir gostar do outro. Pra depois você conseguir ter um relacionamento. E eu acho que, nossa, nunca fez tanto sentido na minha vida isso. Mas assim, gente. Achei o livro lindo. Gostei muito. O final, então, perfeito. A gente só queria que ela ficasse com o Atlas. É um livro diferente, assim. Porque ele é de romance. Mas você torce o tempo inteiro pra ela voltar pra aquele relacionamento com o Atlas. Só que você não consegue idealizar ela tendo um relacionamento com ele. Até ela conseguir terminar o relacionamento com o Riley. Até ela conseguir resolver essa situação de relacionamento abusivo. Porque é uma coisa tão tensa que você... Meu, eu preferia que ela ficasse sozinha. Sem nenhum dos dois. Do que ter que passar por alguma situação, tipo, em relacionamento abusivo. Então, eu só queria que ela terminasse com o Riley. Pra poder viver a vida dela. E aí, esse final foi ainda melhor. Porque, claro, eu sou uma... Deixa eu passar. Gente, passa tanta moto aqui na minha casa. Já passou, eu acho. Eu sou, claro, uma princesa da Disney. Então, basicamente, eu amo esses finais felizes. Em que o amor sempre vence. E que dá tudo certo no final. Então, tipo, mega feliz. A única coisa que não tem nada a ver com a história. Mas que eu fiquei, tipo... Ai, meu Deus. Não consegui levar muito a sério essa situação. Foi o primeiro nome da menina, que é Emerson. Eu sei que, tipo, lá nos Estados Unidos. Esse tipo de nome, ele é mais tranquilo. Tipo, e funciona pra homem e pra mulher. E é um nome mais típico lá, né? Mas, assim... Não consegui levar muito em consideração o Emerson. Gostei que chamaram ela de M, até aí tudo bem. E aí, ela colocou o segundo nome dela de Dory. Super combina com a história. Acho super fofinho. Mas achei meio brega. Não vou negar, sabe? Tipo, podia ter sido o primeiro nome Dory. Mas não foi. Eu entendo a logística dos nomes. Entendo. Só que achei um pouco brega, entendeu? O meu Mariana Julgadora julgou um pouco. Mas é isso. O resto tá tudo certo. Gostei muito do livro. Gostei muito da parte da sororidade. Gostei muito da parte da sororidade. Eu achei que, tipo... A Colin Hoover podia ter feito de outras formas. Que seriam mais comuns nos livros. Seria, tipo, a irmã dele não apoiando ela. Simplesmente falando que ela tá louca. E não teve um personagem ali naquele centro, naquele círculo, que falou que ela tava louca. Que falou que ela tava inventando. Que ficou do lado do Riley. E eu acho que é ainda melhor a gente se sentir bem. Mas eu fico pensando também, quantas das mulheres que não tiveram esse apoio, essa estrutura familiar. Essa estrutura das pessoas que estavam ao redor dela pra poder não falar que ela tava louca. Falar que realmente ela tinha apoio, que ela tinha alguém. É um livro difícil, é um livro reflexivo. Mas eu sugiro que, assim, se você for indicar pra alguém, não esquece de falar que tem gatilhos. Não esquece de falar que ele é realmente pesado. E que ele tem cenas que te deixam bem nervoso, assim. Mas, enfim, eu amei o livro, gente. Obrigada por terem me indicado. Porque foi indicação totalmente de vocês. Eu até comentei que eu tava lendo no Instagram. Inclusive, me segue aqui embaixo, viu? Eu comentei lá no Instagram, vocês já... Várias respostas me dizendo Ai, você vai chorar muito, você vai amar esse livro. Não sei o que, até me falaram que vai ter a continuação do livro. Que se chama É Assim Que Começa. Tô muito ansiosa pra ler também. Espero que o Atlas e a Lily fiquem juntos. E espero que seja uma história de amor, finalmente. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários sugestões de outros livros que vocês querem que eu traga. Vlog de leitura que eu vou trazer pra vocês. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse outro vlog meu. Que é lendo outro livro da Colin Hoover. Que é Verity, que é um suspense. Foi super legal, eu li em um dia. Incrível o livro também. E você pode gostar também do meu vídeo mais recente no canal, que tá aqui do lado. Não esquece de se inscrever nessa minha fotinho aqui em cima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.